Nesse processo de estudar para o módulo 3 e da psicologia verde e tal, a gente estava estudando um livro que é o Psicopatology Indian Medicine, e aí apareceu mais uma peça do quebra-cabeça, né, porque esse tema dos art-avans, ele é um tema, cara, muito no pé da roda página, o pé da roda página ficou ótimo, mas o ponto central é, é um tema que você vai começando a conseguir enxergar com um olhar específico, hoje na live, antes de vir para cá, a gente estava dando esse exemplo, do olhar específico, vignana, de você conseguir no meio daquela selva de informação, você olhar e daquele ponto você vê o sol e você vê o pôr do sol só porque a sua cabeça naquele instante meio que pegou aquele ângulo, etc e tal. A gente tem na nossa cultura esses rastros do xamã, né, que tem a ver com os art-avanas e tal, mas a gente tem pouco o acesso ao misticismo saudável, que é esse tema que a gente estava conversando, né, como que eu me desenvolvo enquanto um ser místico? Porque, teoricamente, todo mundo tem algum grau de misticismo, barra mediunidade, barra clarevidência, barra acide, que o yoga fala, você pode desenvolver isso, não é tão simples de você ir no supermercado e pegar na prateleira, ah, eu quero um pouco mais de clarevidência, põe aí no sleep. Mas a ideia é que, conforme a gente vai praticando mais, aí eu vejo, conforme a gente vai, digamos assim, purificando o nosso sistema de irades e tamas, e aí eu não tô nem falando tanto de vato pitikaf, já é um outro nível de conversa. A gente começa a estar com os nossos poros, os nossos nadis mais flexíveis, de novo, mais tenros, mais molhadinhos de divino. Porque, no fundo, no fundo, isso tudo é uma expressão do divino. E quanto mais a gente vai estando a serviço disso, mais a gente consegue fazer um uso adequado desses poderes e não ficar envaidecido deles e orgulhoso deles e depois se ferrar com eles, certo? Então, é esse processo do que a gente chama de Arta, vamos, que a gente estava conversando na turma de terça-feira, desse aspecto das benzedeiras e dos raizeiros, etc. É aprender a enxergar a possibilidade de que é possível hoje a gente voltar a escutar a planta. Tudo bem que hoje a nossa sociedade de prateleira tem uma dificuldade muito maior de escutar a planta. É muito mais fácil escutar um iPad e aí fazer uma entrega online do seu supermercado predileto e ainda ganhar pontos para a sua próxima venda. Ou seja, a gente está, de fato, num contexto institucional que dificilmente vai te levar para uma planta e você vai ter estado meditativo para fazer aquilo 500 vezes e aí depois, na 501, você começar a sentir alguma coisa. que nem a gente lá, terça-feira de manhã. Tem um monte de coisa na cultura védica que você fala, ah, depois você repetiu em 10 mil vezes, 100 mil vezes, 500 mil vezes, um bilhão de vezes, o negócio começa a funcionar. Ah, aí você faz a conta, um bilhão não vai dar nessa vida. E daí eu falo, mas quem disse que era para eu terminar essa vida? Então, o processo de sensibilização da nossa escuta envolve a noção de que, na medida em que a gente tem mais prática, mais a gente desperta o nosso xamã interior. E esse despertar do xamã interior não é para, digamos assim, brincar de fazer chuva, brincar de fazer arco-íris, que é a nossa visão mais rajada. A ideia é que conforme a gente vai praticando, foi demais para o assunto, conforme a gente vai praticando esse Ayurveda mais espiritualista, a gente se sente mais disposto a poder se colocar como um canal do divino. Se em algum momento dá pau e o tripé voa no chão, tudo bem, isso também faz parte do divino. Porque, muitas vezes, o negócio não vai dar sempre certo. E a ideia da gente é que a principal, pelo menos nesse nível do ar, que a gente está conversando, a principal medicina que existe é a reverência ao divino. Seja na forma de planta, seja na forma de oração, seja na forma do que for. É um outro estado que a gente, no nosso ocidental, a gente chama de benzedeira, a gente chama de exorcista já nem tanto, porque existe uma figura muito de uma religião ali. Existe essa noção de que quem cura é a planta, não é quem dá a planta. E para a planta curar, você precisa chegar aos pés da planta, pedir permissão a ela, para que ela possa fazer aquela doação, também usa-se a palavra sacrifício aí, mas que seja. Essa palavra, por enquanto, é um pouco delicada. Para que ela possa se doar para o processo de saúde daquele outro ser. Porque, eu não sei onde é que eu estava lendo isso hoje, mas é assim, a mangueira, ela nunca pediu nada em troca de ter se doado manga. O rio nunca te pediu nada em troca de ter te doado a água. O sol nunca te pediu nada em troca de ter te doado a luz. A natureza está sempre se doando e ela nunca está te pedindo nada em troca. Da mesma forma, o ser humano, quando ele mais se doa do que se pede, mais ele evolui espiritualmente. Então, é ter respeito pela existência, sabe? Se você vai fazer um chá, aquela planta, ela morreu para você fazer aquele chá. Dentro do entendimento vegano, se você está matando um animal ou não, isso é completamente diferente. Mas dentro do entendimento védico, cada matéria pode ser uma pedra. Não precisa nem ser uma minhoca, pode ser uma pedra. Não precisa nem ter... Ser ciência, ela é consciência. Esse grau de presença diante da consciência, cara, não importa se aquilo dali se mexe ou não, não importa se aquilo murge ou não, toda a existência é uma manifestação do divino. Quanto mais você chega ali perto dela, você se coloca, você reverencia aquela existência, e você entra em contato com a mesma consciência que existe nela, e entra na mesma consciência que existe em você, toda uma consciência primordial. Aí a gente está falando desse lugar místico da existência, que no caso do Ayurveda, os Arutavan simbolizavam bem, mas ao longo do tempo. Essas pessoas ainda mais são sensitivas. E muitas vezes, quando, digamos assim, a maré não vai ficando muito a favor dela, elas saem antes da maré arrebentar nela. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas conforme as nossas práticas vão ficando um pouco mais apuradas, às vezes você vê o evento acontecendo uns dois, três minutos antes. E não é do tipo assim, aquela pessoa vai atravessar ali, aquilo dali, é um lugar perigoso e vai acontecer um acidente. É não do tipo assim, você começa a ter uma sensação, é melhor você diminuir a velocidade, aí depois de um tempo você vê, alguma coisa acontece, dois, três minutos na frente na estrada, você é a 60 km por hora. O que aconteceu? Do ponto de vista da nossa mente ocidental, é muito difícil, digamos assim, explicar o que aconteceu, mas do ponto de vista do prana, à medida que esse prana está mais conectado um com o outro, aquilo já está acontecendo. E é esse grau de misticismo que a gente aos poucos começa a receber como dom, como faculdade, na medida em que a gente olha para a natureza e fala, natureza, estou aqui a seu serviço. Não como o serviço da natureza, tipo, vamos abraçar o parque, etc. Mas natureza, Deus, qualquer coisa que seja, tirar essa planta daqui, que pode ser uma plantinha que seja, ele faz parte de Deus também. E se você estivesse encarando aquilo dali como Deus na tua frente, você provavelmente não tiraria aquela flor daquela forma. Você não cozinharia aquele feijão daquela forma. Você não, tipo, o cara andaria na rua daquela forma. A palavra brahmacharya, que tem um pouco a ver com esse contexto também, é você, em cada coisa que você faz, você cultivar o brahma. Essas premonições, etc. Tem que tomar cuidado, porque o vata, em um estado meio agitado, também pode entrar no processo de surtação, diante desses processos, onde o vórtex kármico lá está em estado. Mas, onde é que eu estava? Brahmacharya. Cada ato que a gente faz, cultivar a energia do divino, estar muito próximo ao divino, estar muito adorando o divino, ajuda a gente a... Quando o divino chega no nosso ouvido e fala, olha, essa planta daqui vai ser boa, fazer isso da infusão aqui, etc. Vai ajudar. E aí, a parte mais esquisita para a nossa visão ocidental, que é a parte crítica, é para o prana, ele pode entrar numa planta, independente da propriedade química daquilo ali, e fazer o efeito que a nossa medicina ocidental não vai ter a menor chance de conseguir entender como é que é aquele leveron, aquele creme. E para o prana, ele fala, olha, se o eucalipto, ele é uma coisa que, no geral, é um veículo para eu me comportar para agir no pulmão das pessoas, é só porque aquilo dali é um veículo de uma impreferência, mas não é o eucalipto que faz aquilo. É o prana que faz aquilo ali. E se uma hora aquele prana precisar entrar através de uma rosa, ele pode entrar através de uma rosa, que é o que a gente vê hoje em dia com esses santos de pegar o vibhuti, e fazer aquelas cinzas mágicas, etc. Porque o que ele está botando ali é prana. E aí tem essa questão que a gente, para o contexto do Ayurveda contemporâneo, é relevante, que é quanto mais a pessoa faz prática, mais ela empodera o sistema prânico dela de estar com potência, de Shakti. Só que quando ela faz essa potência para ganhar prestígio pessoal, reputação, etc., isso é rajásico. Isso, em alguma hora, o tapete vai sair dali de baixo. E se tiver no Aladim muito alto, o estabaque é grande. Mas quanto mais esse empoderamento ele é recebido como uma missão, como um instrumento, como um canal de serviço, mais a gente consegue chegar ali e, entre aspas, fazer milagre. É claro que não é você que faz o milagre, é o prano. Mas, para o olhar social, dizem que foi você que fez, etc. E o ponto todo do Ayurveda é a gente perceber que não é o chatávare só. É a intenção, é o prano, é o shakti que vem com aquilo. E quanto mais a gente faz mantra, e principalmente quanto mais a gente faz mantra, mais a gente desenvolve esse shakti. Porque a cultura védica, como vocês viram lá com os aritavans, digamos assim, amarrando a história toda, o principal remédio que tinha é que na nossa civilização ocidental se dá com as pensadeiras e rezadeiras, etc., é prana na forma de som. O prana na forma de som, ele é a forma mais avançada que existe para fazer tratamento espiritual. Não estou dizendo que passe de mal não tem importância, que rei que não tem importância, etc., mas dentro da cultura védica, a cultura védica, ela é claramente enviesada para o som, para o som fazer tratamento. E a gente lá na turma de terça-feira de manhã, que a gente já está em duas, três semanas fazendo 24 minutos de mantra, a galera já está começando a sentir umas reverberações. Imagina as pessoas que ficavam, às vezes, anos a fio, fazendo mantra, o grau de presença que a gente se envolveu. Mas, para a gente, de um ponto de vista mais introdutório, procura criar um dia da tua semana, que você vai criar aquele dia da semana para você fazer meia hora de mantra. Essa meditação a gente está fazendo está online no YouTube, essa de meia hora. A gente faz transmissão online também, live. Procura ter essa experiência de, cara, que seja onamashivaya, onamuarana naraaya naya, cara, qualquer coisa, qualquer coisa vale. Desde que você comece a criar a sua porta de percepção para o poder do mantra. Aí você vai conseguir enxergar o que esses xamãs fazem. Quando a gente está lá, a gente foi no ritual de ayahuasca, aí tinha o mestre shipibo fazendo uns ícaros lá. A gente não entendia as chongas do que o cara fazia, mas, cara, presença, entendeu? Presença de um xamã, a presença de um cara que está acostumado a se dedicar a estar a serviço da existência, estar a serviço da cura, não ser o curandeiro, né? A palavra curandeiro é uma palavra um pouco arriscada para isso. Pode ter uma conotação de que ele é o curador. E sobre o problema de não fazer certo o mantra, cara, acredita que o divino gosta de você. Vê para o divino e fala, olha, nesse momento eu sei fazer dessa forma. Por favor, que isso possa me gerar os méritos de fazer um pouco melhor amanhã. Eu sei que eu ainda não estou fazendo certo, mas, cara, eu juro que eu estou buscando. É mais a questão da postura do que exatamente. Se você fizer o mantra todo certinho com arrogância e com vaidade, o que a Krishna ensina no Bhagavad Gita é que sátua depende da tua atitude. Certo? Então, você fazer com reverência é muito mais importante do que você fazer nesse certo. O certo, de um ponto de vista do sátua, é o grau de reverência que você faz. aí você vai vendo pessoas, digamos assim, esquisitas, entre aspas, aparecem na tua frente, pessoas mântricas, onde a própria presença da pessoa, a pessoa fala uma palavra, aquilo, puff, no teu sistema energético. O bagulho está quente. Vamos aos comentários. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te responde por lá. Namastê. Shanti, 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 hari yom.